Este programa é livre para todos os públicos. Me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Você pode fechar os seus olhos e se colocar na presença dEle que te sonda. Te sonda significa que Ele te conhece, que Ele está no mais profundo do teu ser. Ele conhece você mais do que você mesmo. A Bíblia diz que um dia nós seremos conhecidos como Ele nos conhece. Um dia você vai se conhecer de verdade, mas você ainda não se conhece. Passamos uma vida para nos conhecer e mesmo assim não nos conheceremos. Ele agora está dentro de você, conhece, Ele conhece as suas dores. Ele conhece as aflições do teu coração. Ele conhece tudo. Jesus, vai entregando tudo para Jesus agora. Deus, Tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. 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 Vai experimentando este amor de Deus. Este amor que te envolve. Este amor que te penetra. Ah, Jesus, como é bom sentir o Teu amor. Como é bom sentir a Tua presença. Essa presença que é tão forte. Essa presença que é tão real. A Tua presença que é tão real. Cante mais uma vez. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ele está dentro de você e você fala com Ele agora. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, 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 eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, Sei que ali também te encontro Se lá mesmo está minha alma Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Vai dizendo que eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Vai deixando essa certeza cair no teu coração Você que estava se sentindo sozinho Você que estava se sentindo até mesmo esquecido por Deus Não Por Deus nunca Deus nunca te deixa Por Deus nunca Deus sempre está mais perto do que você imagina Ele nunca sai de dentro de você Nunca Senhor, eu sei que tu me amas 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Boa noite Boa noite pra você que está em casa Boa noite pra você que está aqui É muito bom estarmos juntos em mais um programa Som do Monte Deus te abençoe Vamos dar sequência ao que Deus quer nos falar Nesse dia Nesse dia tão especial Nesse dia onde Deus quer falar com você Nesse dia onde Ele já começou a falar com você Não é verdade? Deus já começou a falar com você Nós estamos com o livro A alma de todo apostolado Estamos quase encerrando este programa Este programa não Este Esta série Esta série A alma de todo apostolado Estamos na página Você que tem um livro Você que ainda não adquiriu este livro É um livro que você precisa ter Você Deve ser um livro que todos nós devemos ler Na vida Meditar Estamos na página Duzentos e noventa e três Sobre A guarda Do coração Nós já temos Já estamos falando sobre isso, né? Nós vamos continuar Falando sobre A guarda Do coração Filhos e filhas É preciso guardar o coração Porque o diabo quer roubar teu coração O mal O mal O mal Ronda o teu coração Satanás Ronda o teu coração Vinte e quatro horas É preciso guardar o coração E é isso que nós estamos aprendendo Aprendendo a guardar o coração Diga comigo Eu quero aprender Aguardar o coração Aguardar o coração Esforçar-me-ei Por praticá-lo dia a dia Então A guarda do coração Ela deve ser uma prática diária Dia a dia Mesmo em meio aos trabalhos Mesmo em meio aos afazeres Mesmo em meio a tudo na minha vida Eu preciso praticar a guarda do coração Mesmo e sobretudo se o meu trabalho for envolvente Numa palavra Como teria procedido o próprio Jesus Jesus se tivesse que desempenhar Se tivesse que desempenhar este meu trabalho Guarda do coração É você fazer tudo como Jesus faria Como Jesus faria se estivesse no meu lugar Como Jesus realizaria este trabalho se ele estivesse no meu lugar Como Jesus falaria com esta pessoa se ele estivesse no meu lugar Como Jesus atenderia esta pessoa se ele estivesse no meu lugar Isso será uma aprendizagem Prática de vida interior Será um Será um protesto contra o meu hábito de dissipação A gente A gente tem um hábito de dispersão A gente se dispersa muito fácil Aliás, você já parou para pensar que O mundo O mundo atual Se tem uma das coisas que o mundo atual mais ama Mais gosta É dispersão A gente até usa uma palavra Entretenimento O que é o entretenimento? Não que o entretenimento seja ruim Aliás, todos nós precisamos sim De um pouco de entretenimento na vida Faz bem Cada um tem o seu gosto Mas O mundo se deixar Tem gente que só gosta de entretenimento Tem gente que não reza Tem gente que não busca Deus E só vive no entretenimento O entretenimento Ele te tira um pouco da realidade Ele te coloca muitas vezes E hoje os nossos entretenimentos Na maioria das vezes estão sendo virtuais É diante de um celular É numa televisão E a gente vai se entretendo com aquilo A gente vai se dispersando com aquilo Eu não posso Eu não posso me dispersar De Deus Em nenhum momento Guarda do coração é Eu não posso me dispersar De Deus Eu quero a Deus O que é a guarda do coração? É você dizer Eu quero Deus Eu quero Deus O tempo todo Eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero o seu reinado em mim Quero que chegado o tempo das ocupações exteriores Continue em mim o seu reinado Ou seja Eu quero Deus Eu quero Deus Eu quero que Ele reine em mim Não importa o que eu faça Esteja trabalhando Eu quero que Deus reine em mim Esteja estudando Eu quero que Deus reine em mim Eu não quero em um minuto sequer Me afastar da presença de Deus Nem um minuto sequer Não quero mais que a minha alma Seja um corredor aberto a todos os ventos E que se coloque na impossibilidade De viver unida a Deus E de se conservar vigilante Suplicante Generosa Ou seja Eu não quero que a minha alma Seja uma alma que aceita tudo A vigilância do coração, minha gente É você não aceitar tudo Você vai começar Olha, preste atenção no que eu vou ensinar para você Quem vive a guarda do coração Vai começar a fazer escolhas na vida Você já não aceita mais tudo Você já não aceita mais tudo Você não aceita mais tudo Porque às vezes você aceita de tudo E quando você aprende a guardar o coração Você entende que você não pode aceitar de tudo Você não pode ser aquele que tudo está bom Não, eu aceito tudo Não, não, não é Não, eu preciso ter critérios Quando você guarda o teu coração A pessoa então começa a ter critérios para assistir um programa de TV Teve uma época que eu assistia de tudo Hoje eu não mais Porque eu não mais assisti de tudo Porque eu preciso guardar meu coração Existem programas Que não vão me fazer bem Não vão fazer bem para onde? Para o meu coração Existem séries que não vão me fazer bem para o meu coração Eu tenho que ter critério para ter minhas amizades Porque há amizades que talvez não vão fazer bem para o meu coração Ah, mas não tem nada a ver Alguém vai te dizer Não tem nada a ver para você Para mim tem Eu conheço o meu coração E aqui está a importância A gente precisa conhecer o nosso coração A gente precisa conhecer as nossas fraquezas A gente precisa entender quais os nossos limites O que damos conta, o que não damos conta O que podemos, o que não podemos E veja no pano de fundo O que Jesus faria no meu lugar Na verdade esse é o grande critério da guarda do coração Jesus assistiria este filme Jesus ou escutaria esta música Jesus faria isto no meu lugar O meu coração por sua vez está resolvido a recorrer frequentemente a nosso Senhor Para se manter neste ensaio de santidade Então a guarda do coração É aquele grito incensante A Jesus Você não para de recorrer a Deus Você não para de recorrer a Deus É todo instante É toda hora Você recorre a Deus Você recorre a Deus Porque você a todo instante quer Deus Você a todo instante quer Deus Ai Frei isso é exagero Não, não é exagero Você precisa de Deus a todo instante Você precisa de Deus a cada minuto Na oração da manhã Faça propósitos para guardar o teu coração Então a alma de todo apostolado Sempre nos ensinou que nós devemos fazer oração Logo pela manhã Antes de sair de casa Você deve fazer sua oração E nesta oração você já faça propósitos Eu quero guardar meu coração Que nada no dia de hoje Senhor Dissipe o meu coração Que nada no dia de hoje me distraia Que nada no meu dia de hoje me leve ao pecado Que nada no dia de hoje me leve a me afastar de ti Olha, logo pela manhã você faz esta oração Durante o dia Você vai lembrando de guardar o coração Durante o dia não vamos nos esquecer Durante o dia podemos falar jaculatórias Podemos elevar o coração a Deus Lembre-se sempre Oração O que é oração? O que é oração Terezinha? Perguntaram para Terezinha O que é oração Terezinha? Terezinha dizia Oração é um olhar voltado ao céu É um pensamento voltado ao céu Então será que é possível É possível isso? Às vezes nós não vamos conseguir parar para rezar Mas será que na hora do trabalho Eu não consigo elevar um pensamento a Deus? Claro que sim Isto é oração É um olhar voltado para Deus É o coração voltado para Deus Isto é oração Coração voltado para Deus É aquilo que nós na missa dizemos Corações ao alto O padre diz para você Corações ao alto E você diz o que? O nosso coração está em Deus Isto é oração É quando o teu coração está no alto Quando o teu coração está em Deus Trabalhando, estudando, fazendo Qualquer coisa O teu coração tem que estar em Deus Amém? Então na oração da manhã Fazer propósitos para guardar o coração Durante o dia Propósitos de vigilância Para guardar o coração E a noite Na oração da noite É hora de fazer o exame geral O exame de consciência Fazer uma análise Faça isso Coloque como isso na tua vida Toda noite Fazer um exame de consciência Isso ajuda No nosso convento A gente tem sempre esse costume De rezar as completas E nas completas você examina a mente Ver o que fez de errado Na nossa comunidade É até bonito Quando a gente reza junto As completas Se algum irmão errou com o outro A gente pede perdão publicamente Ou as vezes a gente errou Por exemplo As vezes acontece Naquele dia Eu não acordei Para ir para a oração Dormi demais Aí o irmão pede perdão Publicamente para todo mundo Quero pedir perdão Para a comunidade Porque Não acordei hoje para a oração É uma falta Eu não guardei o coração Então durante a noite Faça esse propósito Que não deve ser só de freios De padres Deve ser de todos nós Na noite Antes de dormir Você vai fazer um exame de consciência O que eu errei O que eu falei Olha Se todo dia à noite Você fizesse exame de consciência Você já estaria se preparando Para a próxima confissão E aí se você anotasse ainda Pronto Confissão está pronta A cada 15 dias Sua confissão estaria pronta Porque é um tal de gente Ah não sei o que me confessar Esqueci Esqueceu Porque não faz exame de consciência Todo dia Esquece até os pecados que faz Então você vai fazer o exame de consciência Farei uma análise rigorosa Do que foram esses minutos De guarda do coração Mais íntima Sem reservas Perto de Jesus E se verificar Que não fui bastante vigilante Bastante fervoroso Bastante suplicante Bastante amante Ei de me infligir A mim mesmo Uma sanção Uma pequena penitência Isso ensinam os santos Se você perceber Que você falhou Você pode aplicar A si mesmo Uma penitência Para corrigir isso Aí o próprio livro Dá o exemplo A penitência pode ser A privação De um pouco de doce Uma sobremesa Eu não vou comer isso Porque eu falhei ali Então é uma penitência Para o meu pecado Nunca se esqueçam De que penitência É para isso também Penitência É para a gente Corrigir os nossos vícios Lembra que Nossa Senhora de Fátima Pede para as crianças Fazerem penitência Pelos pecadores Ou seja Eles estão pecando Faça penitência Para reparar O pecado deles Então quando você Faz uma penitência É para reparar O teu pecado Olha Deus Eu falhei E eu quero fazer penitência Para reparar o meu pecado É claro que isso É pouco Diante do que O nosso pecado gera Mas Deus acolhe É por isso que Na quaresma Nós somos convidados A fazer uma penitência E a igreja Nos convida A um processo Muito grande De conversão Então que resultados Admiráveis Não produzirá Este exercício Se você fizer isso Quais os resultados Que você vai começar A trazer Na sua vida espiritual Que escola De guarda Do coração Você vai entrar Na escola Da guarda Do coração Que novos Vislumbres Sobre pecados E imperfeições De cuja existência Eu sequer Suspeitava Quando você fizer A guarda Do coração Direitinho Todo dia Sabe o que vai acontecer? Você vai começar A descobrir pecado Que você nem sabia Que tinha Nossa Então isso é ruim Não Isso é bom Isso é bom Quanto mais pecado Você descobrir Melhor Eu gosto disso Sabe porque A vida espiritual Ela consiste Muito nisso No descobrimento Das tuas misérias Eu vejo Que muita gente Até os que pregam Pregam o contrário Como se vida espiritual Fosse Você descobrir As virtudes Que você tem Que é o que A A alta ajuda Faz Que é que você Descubra As suas capacidades E uma pregação Muito Muito coach Também vai ficar nisso Quer que você Descubra As suas capacidades E a vida espiritual Quer que você Descubra As suas incapacidades A vida espiritual Quer que você Descubra As suas misérias É que ninguém gosta Ninguém quer Descubrir miséria Ninguém quer Descubrir pecado Não Mas isso é A vida interior Quando a luz De Deus Entrar na tua Vida Meu irmão A luz De Deus Começa a revelar Todos os teus Podres Ou você acha Que tem alguma coisa Boa dentro de você Se você acha Que tem alguma coisa Boa dentro de você Você Ou foi enganado Ou está se enganando Não existe Nada de bom Dentro de você Se isso te assusta Desculpa Só Deus é bom Segundo a Bíblia fala Só Deus é bom Santo João da Cruz Diz Se você tem alguma coisa Boa Você pegou Emprestado de Deus Deus te emprestou Olha para quem Está do seu lado E diga Se você tem alguma coisa Boa Foi Deus Que te emprestou Não é teu Tudo que você tem De bom Foi Deus Quem Te deu Você só tem uma coisa Que te pertence A seus pecados A suas misérias Quanto mais você guardar O teu coração Mais você vai começar A descobrir Suas maldades Você vai Você vai Descobrir As suas misérias Mas Frei Isso não é ruim Não Isso é ótimo Porque quanto mais Você descobrir Essas misérias Mais você vai lutar Para vencê-las Mais você vai Entregar tudo isso A Jesus Mais você vai Entregar teu coração Para Jesus E você vai dizer Jesus tem misericórdia De mim Porque eu sou um grande Pecador O que Deus quer de você É aquela atitude Do publicano Bata no peito E diga Piedade de mim Senhor que sou um pecador Miserável E você vai ser Justificado por Deus O que menos Deus quer de você É aquela atitude Farisaica Erguendo os braços Eu te louvo ao pai Porque eu não sou Como esses Eu dou meu dízimo Eu sou uma pessoa boa Eu vou para a igreja Eu vou para a missa Todo domingo Eu faço adoração Eu rezo rosário De madrugada Eu leio livros espirituais Eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa maravilhosa Não Você não Você não vai ser justificado Essa é a atitude Que Deus menos suporta Vida espiritual Vida espiritual Não é Engrandecimento Das suas capacidades Das suas virtudes Vida espiritual É o descobrimento De tão pecador E miserável Que você é E que você agora Precisa de Deus Para viver Você é um eterno Dependente De Deus Isso é vida espiritual Quando você descobre Que você é um nada Pode olhar a vida De qualquer santo E você vai descobrir E você vai ver Que o caminho Que eu estou falando É o caminho Que ele viveu O descobrimento De que eu preciso De Deus De que eu dependo De Deus E a guarda Do coração Vai te trazer isso O tecido Do meu ser É impuro Está aqui Olha que bonito Confirmando tudo Que eu estou falando Eu tenho uma vez Que eu falo Eu já falo Nem sabia que vinha O tecido Do meu ser É impuro É desta convicção Que Satanás Trata de ofuscar Em mim Que nasce A desconfiança De mim mesmo E das criaturas É deste elemento Unido ao meu desejo De pertencer a Jesus Que hão de nascer Vigilância Enérgica Calma Doce Leal Confiante Na graça E baseada Na repressão Da dissipação E dos excessos Da atividade natural Renovação frequente Da minha resolução Novos começos Incansáveis Cheios de confiança Na misericórdia de Jesus Certeza crescente De que não combato Sozinho Mas unido A Jesus Que vive em mim A Maria Minha mãe Ao meu anjo Da guarda E dos santos Convicção De que todos Esses poderosos Aliados Me assistirão Em todos Os momentos Basta que eu procure Essa guarda Do coração E não me afaste De sua assistência Enfim Recurso cordial E frequente A todos Estes auxílios divinos Entender Que eu não faço Nada sozinho Que eu preciso De Deus Que eu preciso Dos anjos Que eu preciso Dos santos Sozinho Eu não posso Sozinho Eu não tenho Força Sozinho Eu não tenho Força Para guardar O coração Ó Jesus Como a minha vida Será transformada Se eu manter O meu coração Unido a vós E é isso Que nós queremos Coração unido Ao de Deus Coração unido A Jesus É isso Que nós queremos É isso Que nós desejamos A minha inteligência Poderá ficar Absorvida Na ação presente Não importa Quero E sei que posso A exemplo De tantas almas Santas Estar Imensamente Ocupado E ao mesmo tempo Ter o meu coração Totalmente em vós Então é possível Eu estar Totalmente ocupado E estar com o coração Totalmente em Deus Exercite isso Estou ocupado Mas eu estou Com o coração Em Deus Se eu chegar A compreender Bem o que aguarda Do coração A respiração Da minha alma Nesta atmosfera De amor Que vós Que vós Sois Ó Jesus Longe de diminuir A liberdade De ação necessária As minhas faculdades Para o desempenho De todos os deveres Do meu próprio estado Só contribuirá Para aumentar E tornar a minha vida Límpida Alegre Enérgica E serena Quanto mais Unido a Jesus Mais eu vou dar Conta de fazer O que eu tenho Que fazer Mais livre Eu serei Mais alegre Eu serei Mais enérgico Tudo vai melhorar Unido a Jesus Eu posso Todas as coisas É o que Paulo Fala Tudo posso Naquele Que me fortalece Eita Quando você Tiver Jesus Cristo Quando você Tiver unido A Jesus Eu posso Dizer a você Você pode Tudo Não com a sua Força Com a força Dele E as pessoas Vão até Se impressionar Com tudo Que você É capaz De fazer Só Deus Faz Só Deus Pode Quando você Se abandona Em vez De ser Escravo Do meu Orgulho Do meu Egoísmo Da minha Preguiça Em vez De gemer Sobre o jugo Das paixões E das impressões Tornar-me Cada dia Mais livre Guardar O coração Desse orgulho Guardar O coração Dessa preguiça Guardar O coração Desse egoísmo E a cada dia Que eu Luto Contra essas coisas Eu vou Me tornando Uma pessoa Mais livre Eu vou Me tornando Mais livre E da minha Liberdade Assim Aperfeiçoada Poderei Oh meu Deus Fazer-vos E muitas Vezes Uma homenagem De dependência Olha Olha que bonito Isso Agora eu Dependo De ti Jesus Eu dependo De ti Gente Se você Chegar A este estado Você está Chegando A um estado Maravilhoso O estado De dependência De Deus O que é a dependência Eu não posso Fazer nada Sem você A pior coisa Que tem É você Depender De alguém Para tudo Nesta vida Nesta terra Imagina um filho Dependente dos pais Para tudo É horrível Uma mulher Dependente do marido Para tudo Um marido Dependente da mulher Para tudo Parece uma criança Então na vida Humana A gente precisa Crescer A gente tem que Falar Cresce Na vida Humana É bom Que se cresça É bom Que você seja Crescidinho Adulto Responsável As vezes A gente fala Seja independente Mas na vida espiritual Sempre Dependente Nunca diga Para Deus Agora eu já sei Como faz Deus Não Você vai quebrar a cara Você não sabe nada Você não pode nada Aprenda Sem mim Nada Podeis Fazer Ponto final Sem Jesus O teu coração Nem bate Sem Jesus Seus olhos Não abrem Sem Jesus Você não consegue Nada Então é preciso Que a gente Seja humilde Dependência De Deus Deste modo Fortalece-me Na verdadeira Humildade Fundamento Sem a qual Uma vida interior Seria por engano Ah Aqui deve estar Apoiada A nossa espiritualidade Na humildade Acho que é por isso Que Deus Levou a gente Falar hoje Sobre isso Humildade A tua espiritualidade Deve estar Apoiada Na humildade E deste modo Eu desenvolverei em mim O espírito fundamental De submissão A Deus Participando na terra Da chama de amor Que vos fez sempre Muito atento E muito dócil Aos desejos De vosso pai E de merecer Participar No céu Da glória Que alegra Vossa humanidade Em recompensa Da sua admirável Dependência Por humildade Por amor Foi obediente E por isso Que Deus O exaltou Amém Vamos aprendendo A guardar o coração Diga comigo Eu quero aprender A guardar o meu coração Para estar unido A Jesus A todo tempo A toda hora Amém Que Jesus Reine em você Hoje e sempre Amém É muito bom Estar com você Neste programa Nós vamos Para um breve intervalo E nós retornamos Eu quero Ter você aqui De novo Para a gente Terminar Este programa Rezar mais um pouco Tá bom? Vamos cantar Neste momento Um breve intervalo E a gente já Retorna Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas Estamos de volta Programa Som do Monte É uma alegria Estar aqui com você E quantas coisas Deus Nos falou Neste dia É preciso guardar O coração É preciso estar Com o coração Nele É preciso Depender Dele Por isso Eu quero convidar Você A encerrar Este programa Que seja Este momento Um momento Também de sua oração Antes de dormir A gente quer dizer Que a gente quer Depender de Deus A gente quer Buscar a Deus Que a gente Precisa Mais de Deus Cante comigo Eu Vou te buscar Senhor De todo O meu coração Eu vou te buscar Senhor De todo O meu coração Eu vou te buscar Senhor Com determinação Eu preciso mais De ti Eu preciso mais De ti Eu preciso mais De ti Meu Deus Meu Deus Eu preciso mais De ti Eu preciso mais Eu preciso mais De ti Meu Deus Eu vou te buscar Senhor De todo o meu coração Eu vou te buscar Senhor De todo o meu coração Eu vou te buscar Eu vou te buscar Eu preciso mais Mais de ti Eu preciso mais De ti Eu preciso mais Meu Deus Mais que a vida Mais que a vida Mais que a vida Eu preciso de ti Mais que o ar Eu preciso de ti Eu preciso de ti Mais que as riquezas Eu preciso de ti Meu Deus Meu Deus De ti De ti Preciso 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 Mais que tudo Nesta vida Preciso Preciso Eu preciso És a razão Do meu viver Incomparável Incomparável És Sou Todo o teu Sou Todo o teu Eu quero Eu quero Invocar a benção De Deus Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Foi muito bom estar com você Até quarta-feira que vem Se Deus quiser É às 22h É às 22h Eu espero por você De ti Preciso 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 Mais que tudo Nesta vida Preciso Preciso És a razão Do meu viver Incomparável És Sou Sou Todo o teu Sou Todo o teu Mais que a vida Mais que a vida Eu preciso de ti Mais que o ar Eu preciso de ti Mais que as riquezas Eu preciso de ti Meu Deus